a peça inicial. Este é o meu voto, senhor presidente. Pois não. Obrigado, desembargador Zanelato. Vossa excelência, então, para fins de registro, recebe a representação em relação à aquisição dos respiradores. Tem a palavra para o seu voto o deputado Valdir Cobalchini. Sr. Presidente, desembargador Ricardo Reisler, desembargadora Rosane, Portela Wolf, ministro da Relatora, desembargadora Sônia Maria Schmidt, colegas demais desembargadores, colegas deputados, servidores do judiciário, do legislativo, advogados, da defesa, da acusação, da OAB, público em geral. Tentarei ser breve, na medida do possível. Sei que, imagino que todos devam estar exaustos, mas é dever do ofício não podendo surgir. Eu vou, até pela condição de que fui relator na outra fase, eu preciso discorrer um pouco sobre... desde o início do processo, mas tentarei realmente ser bastante objetivo. aqui estamos nesse tribunal especial para julgar o recebimento e instauração do pedido de impeachment que alcança o governador do Estado por descumprimento de preceitos que regem a boa administração pública. Para apresentar o nosso voto, nesta fase processual, é necessário primeiro que eu faça um relato dos acontecimentos até a data... até a presente data. Embora já tenha sido dito, no dia 28 de abril do ano passado, reportagem assinada pelos repórteres Fábio Bispo e Yuri Potter, no site The Intercept, desencadeava a maior crise política administrativa já vivida por Santa Catarina nas últimas décadas. A matéria revelava a compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais, feita a toque de caixa, com valores claramente superfaturados e de uma empresa sem a menor condição de realizar a importação e entrega dos ditos respiradores. pior ainda, com pagamento antecipado. A resposta política foi rápida. No dia 29, portanto, um dia depois, após a revelação do escândalo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina fazia a leitura de um requerimento solicitando a instalação de uma CPI para apurar as responsabilidades, da qual eu também integrei na condição de vice-presidente. No dia 9 de maio, uma força-tarefa envolvendo o grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, coordenados pelo Ministério Público, ainda incluindo o Tribunal de Contas, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, desencadeava a primeira fase da Operação Oxigênio. Todos lembram-se disso. Enquanto a Operação Oxigênio agia, a CPI era instalada na Assembleia Legislativa no dia 5 de maio, apenas seis dias após sua leitura, a leitura de seu requerimento. E também realizava diligências, procurava documentos, tentando entender todo o enredo envolvendo a compra dos respiradores, e eu via, através de longos interrogatórios, todos os agentes envolvidos com a operação, sejam empresários ou servidores públicos. No dia 18 de agosto, na sessão de encerramento da CPI dos respiradores, fiz questão de ressaltar o trabalho sério e dedicado que realizamos durante três meses na comissão. A comissão entendeu que o empresário Samuel de Brito Rodovalho, representante comercial da empresa de equipamentos médicos, o advogado César Augusto Martínez Tomás Braca, dedicado à Veiga Médica, o representante da Veiga Médica, Fábio Gualcho, advogado Leandro Adriano de Barros, além de Pedro Nascimento de Araújo, e Rosemary Neves de Araújo, os diretores da Veiga Médica uniram-se para obter vantagens financeiras ilícitas à custa dos cofres públicos em momento de afrouxamento dos controles administrativos, dada a necessidade de providências estatais urgentes por conta da pandemia do Covid-19. O então chefe da Casa Civil, Douglas Boga, conforme a conclusão da CPI, contribuiu ao utilizar o prestígio do cara que ocupava para a contratação dos 200 respiradores da Veiga Médica, ao ter indicado Fábio Gualcho e Leandro Barros à Secretaria Estadual de Saúde. O ex-secretário de Saúde, Heltos Referino, foi apontado pela comissão como omisso na questão por ter, conforme o relatório, conhecimento do pagamento antecipado dos respiradores, além de ser responsável direto pela dispensa de licitação e por sua condição de ordenador primário. Aí, superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Saúde, Márcia Pauli, também foi omissa na visão da CPI. Mais do que isso, para os membros da comissão, ela praticou atos ilegais e agiu de má fé em vários momentos do processo de compra. Sem Márcia, a fraude não teria sido concretizada, escreveu o relator da CPI. A comissão também concluiu de que há indícios de materialidade e autoria de ocorrência de atos lesivos dos servidores da SESC que participaram do processo na compra dos respiradores. Além disso, o relatório da CPI foi aprovado por unanimidade pelos membros, pelos nove membros que compunham a CPI e, posteriormente, aprovado em plenário por 33 deputados. Outro fato que faço questão de destacar é de que todo aquele trabalho visava atender os anseios da sociedade, mas também relembrei o papel que nos cabia. Não é fazendo pré-julgamentos e nem condenando. Este é um papel que cabe ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e, em última análise, ao Poder Judiciário. Assim, afirmei. Ato contínuo, no dia 3 de setembro de 2020, o então presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, aceitou o novo pedido de impeachment em desfavor do governador do Estado e da vice-governadora Daniela Reine, tendo como fulcro principal as conclusões da CPI que investigou a compra dos respiradores. No dia 24 de setembro, indicado pelo meu partido para compor a comissão especial do impeachment na Assembleia Ativa, acabei sendo eleito de modo unânime pelos membros da comissão como seu relator. Apresentei meu relatório sobre a admissibilidade do processo no dia 13 de outubro. Sua principal base foram as conclusões da CPI e os indícios a que tivemos acesso das operações oxigênio-1, oxigênio-2. Também levamos em consideração a ação da Justiça do Estado que no dia 25 de junho, atendendo o pedido do Ministério Público, declinava a competência ao STJ por entender que haviam indícios da participação do governador. Com base nisso tudo, entendi que haviam elementos suficientes para a continuidade do processo de investigação da responsabilidade do governador ao mesmo tempo em que excluía a senhora vice-governadora da continuidade do processo. Ao fim, era disso que se tratava naquele momento dos pontos, a continuidade ou não do processo através da instalação de um tribunal especial de julgamento envolvendo a Assembleia do Estado e o Tribunal de Justiça. Desde o início de todo este lamentável episódio, sempre busquei pautar minha conduta no rigor da lei e do direito. Bacharel de direito não poderia agir de outra forma. Desta maneira, sempre respeitei os autos e os elementos que tinham em mãos para chegar às conclusões a que cheguei. Não posso me prestar o papel de ser mais realista que o rei. Esta expressão mais realista que o rei de domínio popular representa aqueles que entendem de expor de mais conhecimento de áreas que são dominadas pelos especialistas. é o torcedor de futebol que está convencido de que sabe mais do que os profissionais da área ou do que o técnico. É o doutor Google que dispensa o médico para consultar na internet. São os tantos professores de Deus que a gente encontra por aí. Daí meu recado ao ouvir os especializados em investigação. Daí meu cuidado, que dispõe não apenas de conhecimento mas até mesmo de ferramentas técnicas necessárias para o bom desempenho do trabalho de apurar os feitos e identificar eventuais responsáveis. se existe algo que eu posso garantir quando chegarmos à conclusão de todo esse processo é de que lutaremos todos com todas as nossas forças para que não termine em pizza. Algo contra o qual se levantam justamente milhares de cidadãos catarinenses. Ao término desse julgamento independente do resultado que será decidido por este igreja e tribunal não deixaremos que o desvio de 33 milhões do povo catarinense fique em branco. Se os trabalhos de investigação dos mais diversos órgãos só conseguiram recuperar até esse momento 13,8 milhões de reais em bloqueio de recursos é necessário que sigamos a cobrança até que cada centavo dos 33 milhões sejam devolvidos ao povo do nosso Estado. Creio que a CPI oferece os instrumentos para eventuais sanções contra exageros que foram praticados à revelia da lei condutas que não podem ser aceitas seja por aqueles que optam pelo serviço público seja por aqueles que se aproveitam de momentos como este da pandemia do coronavírus aproveitadores de plantão que lesam recursos da sociedade notadamente aqui da sociedade catarinense. Afirmava eu naquela sessão da CPI no dia 18 de agosto do ano passado. Em seguida eu completava tenho certeza que todos nós aqui iremos dormir com a consciência tranquila de termos feito aquilo que nos dá que nós nos propomos. Mas nosso trabalho não se limitou na CPI dos respiradores que acabou e acabou por gerar inúmeras consequências. Uma delas foi justamente o pedido de impeachment que hoje julgamos e coube a mim como já me referi na condição de relator de sua admissibilidade ou não por esta casa. Primeiro na comissão especial instalada pela Assembleia Legislativa onde o relatório foi aprovado por unanimidade e em seguida no plenário onde também foi aprovado desta vez por 36 votos favoráveis e apenas dois votos contrários. Quase a totalidade dos parlamentares desta casa legislativa. Já na introdução do meu relator naquela ocasião deixava claro o que me movia abre aspas quero deixar claro que minha motivação neste processo foi única exclusivamente a busca da verdade a busca da justiça a busca do maior interesse de Santa Catarina. Quanto à questão dos respiradores ao opinar sobre a continuidade do processo rumo à constituição desta igreja o Tribunal Especial apontava o seguinte por todo exposto com base em cognição sumária do conjunto probatório opina-se pela existência de fortes indícios de crime de responsabilidade por ordenar a compra de respiradores sem observância do regramento jurídico definidos no artigo 11 e tem um da lei 1079 de 1950. em meu relatório abordei também outra questão afeita a este Tribunal Especial qual seja a tentativa da construção de um hospital de campanha em um momento de pandemia de necessidade duvidosa e com valores fora da realidade em licitação feita a toque de caixa entendi a época pelo prosseguimento da denúncia em relação ao processo de contratação do hospital com procedimento extremamente célere existindo fortes indícios de crime de responsabilidade incisos no mesmo artigo da lei 1079 de 50 note-se o cuidado utilizado no relatório em ambos os casos apontávamos a existência de indícios fortes sim o suficiente para que dessem seguimento a denúncia e culminassem na instalação deste tribunal especial entretanto de modo algum apontavam pela condenação prévia estou convencido de que a imparcialidade e a condição extremamente técnica e respeitando os princípios baselares do direito foram fundamentais para que o relatório fosse aprovado quase pela unanimidade na comissão de impeachment e por unanimidade na comissão de impeachment e por 36 deputados no plenário da Assembleia assim como naquela ocasião meu voto de agora se pauta única e exclusivamente no bom direito nos autos sem qualquer ruptura com o norte que tem pautado todos os meus posicionamentos durante a grave crise que enfrentamos os autos são compostos pela acusação pela defesa pelas operações oxigênio 1 e 2 pela além das peças dos órgãos de fiscalização como o tribunal de contas do estado além de todos os elementos da CPI conforme aprendi na faculdade de direito que não está nos autos não está no mundo logo não existe por isso este não é um voto baseado em boatos ou opiniões ou qualquer ou outro outra coisa ausente do processo nesta fase processual de análise e recebimento da denúncia chegou ao conhecimento que os órgãos de investigação como o ministério público polícia civil polícia federal e tribunal de contas do estado de santa catarina analisaram todo o material probatório coletado na instrução processual em processos que verificavam a regularidade legalidade da compra dos respiradores da veiga médio pelo governo do estado quero fazer menção a esses fatos supervinientes a partir do encaminhamento do relatório e a composição do tribunal misto primeiro fato das conclusões do inquérito civil público 8436 barra 76 às vezes eu fiquei até pensando nessas horas desde manhã será que nós temos os autos e eu acredito que sim se todos nós temos os mesmos autos temos os mesmos documentos para fazermos os nossos votos trouxemos a transcrição das conclusões do encarço civil público e quero dizer com toda tranquilidade não fossem as conclusões dos fatos supervinientes obviamente que o meu voto se manteria tal qual foi dado na CPI e depois na comissão especial por uma questão de absoluta coerência diante do exposto abre aspas já nas conclusões do inquérito civil é possível concluir sem sombra de dúvidas que na época do pagamento realizado em favor da empresa Veiga Med dia 1º de abril o governador do estado tinha ciência de que havia essa necessidade imposta pelo mercado de pagamento antecipado para aquisição de insumos e equipamentos médicos necessários ao tratamento da Covid-19 mais do que isso tanto o secretário de saúde quanto o governador do estado tinham ciência de que referida a modalidade de pagamento somente poderia ser realizada mediante a adoção de cautelas tanto com relação a credibilidade da empresa contratada quanto a garantia de recuperação dos valores despendidos pelo estado em caso de inadimplemento no entanto não obstante o aprofundamento das investigações e a ampla coleta de provas não é possível segundo o Ministério Público afirmar com segurança que Carlos Moisés tenha tido tivesse ciência dos aspectos mais específicos da negociação e do subsequente pagamento antecipado da empresa Veiga Med mais do que isso isso seria temerário afirmar que o governador tinha conhecimento de que a compra dos 200 ventiladores pulmonares ao preço total de 33 milhões de reais estava sendo realizada sem a adoção das mínimas cautelas necessárias a minimização dos riscos decorrentes desta modalidade de pagamento conforme apontado no parecer do Igreja Tribunal de Contas isto porque conforme já exposto não foi encontrada nenhuma ligação entre a mensagem trocada entre o governador e os empresários envolvidos na compra em questão ou mesmo entre o governador e os servidores que participaram do processo de aquisição e pagamento à empresa inclusive nem mesmo as mensagens trocadas entre o governador e o secretário de saúde e o chefe da Casa Civil existe menção talvez no final do mês de abril a esta compra aliás antes do final de abril a esta compra específica de 200 respiradores além disso de toda a prova testemunhal colhida ao longo da investigação não extrair nenhuma menção direta do governador do estado há de fato afirmações de que o então chefe da Casa Civil Douglas Borba falava e agia em nome do governador contudo não há ao menos até o momento provas do envolvimento de Carlos Moisés na referida a aquisição nesse ponto destaca-se que o presidente tribunal de contas afirmou em seu depoimento que embora tenha sido mencionada a necessidade de aquisição de respiradores pulmonares nos telefonemos com o governador não houve em nenhum momento menção a empresa Veiga Média de acordo com a testemunha nestes contatos não se especificou esse processo dos respiradores em específico nada foi em específico era de maneira genérica concluiu-se portanto que não restou comprovado que o governador determinou o pagamento antecipado sem a adoção das devidas cautelas que autorizou que assim que fosse feito o que expressamente tinha deixado a decisão a critério dos órgãos de estado responsáveis pelas compras da área da saúde importante frisar mais uma vez que as orientações e recomendações expedidas pelos órgãos técnicos e jurídicos tanto do próprio estado quanto externo tribunal de contas ministério do ministério público dentre outros não foram no sentido da absoluta impossibilidade da realização de pagamento antecipado ao reverso o pagamento antecipado desde o início do estado de calamidade pública decorrente da pandemia foi considerado como uma via não só possível como necessário desde que fossem adotadas as cautelas quanto a credibilidade do fornecedor e garantias suficientes para a preservação do operário e conforme exposto não há provas de que o governador já sabia que os pagamentos antecipados realizados pelos órgãos de estado em especial ou efetuado pela empresa Veiga Média estavam sendo realizados desprovidos das referidas cautelas o que afasta seu potencial consciência da inicitude da compra segundo fato superveniente da promoção do arquivamento parcial da proposta do ministério público do estado de Santa Catarina as folhas 8404 a 8444 o ministério público de Santa Catarina afasta a responsabilidade do governador pela compra ilegal dos respiradores propor a promoção de arquivamento dos autos do inquérito civil número 06 2020 000 01 1921 e vem 9 destinada a apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa dos agentes públicos na aquisição de 200 respiradores junto à empresa Veiga Média processo CES 37070 barra 2020 ao confirmar a ausência da prática de qualquer ato improbo por parte do governador do estado da decisão exarada pelo procurador geral de justiça doutor Fernando da Silva Comim referendada pelos integrantes da força tarefa da operação 02 as folhas 8404 8444 podemos extrair várias afirmações quanto à culpabilidade do governador se não vejamos abre aspas com relação à aquisição objeto da presente investigação apesar de exaustiva busca por elementos que denotassem eventual envolvimento do governador do estado não foi possível encontrar nenhum indício que eu confirmasse seja no material aprendido documentos arrecadados ou dados obtidos em decorrência dos pedidos de quebra de sigilo telefônico e telemático abre aspas não há nesses altos provas que sustentem a afirmação de que o governador de estado tenha conhecimento dos trâmites administrativos que envolvem a contratação da empresa veiga média especialmente das ações e omissões que possibilitaram a dilapidação do patrimônio público folha 8430 abre aspas ponto abre aspas ausente qualquer conduta do governador no curso dos processos administrativos de compra e de pagamento em análise ainda existindo provas suficientes de que houvesse ajuste prévio para a prática de qualquer ato ilícito não há que se falar em atuação ou anuência para a prática de ato de improbidade administrativa fecha aspas folha 8435 novamente abre aspas seria temerário afirmar que o governador tinha conhecimento de que a compra dos 200 ventiladores pulmonares ao preço total de 33 milhões de reais estava sendo realizada sem a adoção das mínimas cautelas necessárias a minimização dos riscos decorrentes desta modalidade de pagamento conforme apontado no parecer de crédito do tribunal de contas as folhas 843738 conclui-se portanto que não restou comprovado que o governador determinou o pagamento antecipado sem adoção das devidas cautelas que autorizou que assim fosse feito ou que expressamente tinha deixado a decisão a critério dos órgãos de estado responsáveis pelas compras na área da saúde folhas folha 8439 fecha aspas abre aspas em face do exposto e considerada a ausência do ato de improbidade por parte do chefe do executivo a justificar a propositura da demanda judicial determina o arquivamento do presente inquérito civil exclusivamente no que se refere a conduta do senhor governador do estado Carlos Moisés da Silva terceiro ato superveniente do relatório da da Polícia Federal em 10 de dezembro 10 de novembro do ano passado diante das notícias publicadas pela imprensa local e nacional apresentei um requerimento ao presidente do tribunal deste tribunal desembargador Ricardo resga sugerindo que buscássemos o teor desta decisão teor integral desta decisão da Polícia Federal diante a existência de indícios do envolvimento do senhor do senhor governador no processo de compra dos respiradores em trâmite no STJ a notícia e agora tivemos acesso a vários sites quem tem menor curiosidade busca todo o teor do parecer da Polícia da Polícia Federal fiz esse pedido haja visto ter este fato sido amplamente divulgado pela imprensa catarinense causando grande repercussão e entendendo de suma importância que os julgadores desse tribunal tivessem acesso ao conteúdo do parecer da Polícia Federal voltei no dia 8 de dezembro a solicitar ao presidente o adiamento da sessão de votação designada para o dia 14 de dezembro em face de meu pedido anterior para obtenção da cópia integral do parecer emanado da Polícia Federal nos autos do inquérito em 1427 DF posto que o referido inquérito poderia apresentar as justificativas da Polícia Federal para embasar a existência de indícios do envolvimento do governador sem contar o fato de que seria importante o prévio conhecimento dos documentos citados antes da votação pelos membros desse tribunal especial os fatos eles poderiam a decisão poderia ser de um lado ou de outro naquele momento ainda não não se sabia exatamente o que é mesmo diante da negativa do ministro Benedito Gonçalves quanto a solicitação do presidente a Polícia Federal em relatório de análise de material aprendido número 168 barra 20 e 201 do inquérito 1427 DF de relatoria do ministro Benedito Gonçalves chegou à conclusão de pela não responsabilização do governador do estado pela compra ilegal amplamente divulgado na imprensa e aqui no rodapé tem inúmeros sites muitos deles de grande credibilidade inclusive ponto fecha aspas novamente abre aspas não se identifica a ciência do governador acerca do processo de aquisição dos equipamentos pulmonares processo manejado pela secretaria de estado da saúde e que não contou com assinatura do mandatário em documentos de pagamento empenho liquidação e repasse bancário fecha aspas ponto abre aspas de fato não nos parece haver qualquer conduta do governador que pudesse caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos pelo contrário o mandatário conforme sequência de mensagens existentes no mesmo grupo evidencia ter ciência de abertura de inquérito e ter ainda determinado correspondente ação judicial de contrição judicial importante ainda abordar outras circunstâncias apresentada pelo MPE de que abre aspas em mensagem de whatsapp descobriu-se que no mesmo dia 26 de 3 de 2020 consta um envio de mensagem que sugere a ciência e a participação do governador Carlos Moisés sobre a negociação fecha aspas ponto de fato em conversa de Germano com Samuel Ramalho este encaminha uma mensagem de texto recebida de uma terceira pessoa que refere abre aspas eu faço com o governador me ligando fecha aspas transcrição original o mesmo Samuel em mensagem encontrada em seu telefone celular refere de que estaria na linha com o governador no dia 2 de abril tal circunstância parece ter elucidada bem elucidada da análise da utiva do próprio Samuel realizada no âmbito da força tarefa inferindo ser uma espécie de blefe diante da pressão de outros envolvidos para entre aspas abre aspas segurar os equipamentos fecha aspas questionado em sua elucidiva sobre tais mensagens o governador Carlos Muzés negou conhecer os envolvidos e o teor da conversa atribuindo o diálogo a abre aspas alguém querendo vender a imagem de outrem fecha aspas efetivamente tais mensagens são bastante curiosas e realmente entretanto não nos parece ser este o indício criminoso na medida em que sequer fica claro de qual governador os interlocutores estão tratando bem como qual a temática da suposta ligação do abre aspas do governador fecha aspas neste aspecto é ainda determinante observar que na utiva realizada no âmbito da força tarefa Samuel também se refere ter apresentado propostas junto a outros estados de Amazonas e do Distrito Federal por esta razão não nos parece crível concluir que tais diálogos tratam de eventual negociação ilícita e muito menos de que sejam entabuladas com o governador de Santa Catarina cabe ainda destacar que as quebras de sigilo de dados bancários constantes nos autos evidenciam evidenciam bem como destaca o parque que após o pagamento efetuado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina para a empresa Veiga Média e abre aspas iniciou-se imediatamente a transferência de vultuosas quantias de dinheiro fechadas pois dentre as referidas transações bancárias que bem evidenciam a prática de lavagem de dinheiro não se identifica o aporte de valores para a conta do governador Carlos Moisés ou para pessoas do seu entorno registre-se também que após a declinação dos autos investigativos para a Seara do Tribunal Superior de Justiça e diante das medidas cautelares a partir daí desencadeadas especialmente o cumprimento das buscas realizadas no gabinete e na residência oficial do mandatário de Santa Catarina não foram encontrados indícios mínimos do envolvimento ou participação do governador Carlos Moisés nos fatos sob investigação como referido a Lures o relatório de análise material apreendido número 168 barra 2020 que acompanha o presente relatório refere que abre aspas com relação ao episódio super mencionado dos respiradores muitos diálogos de Carlos Moisés com pessoas aparentemente próximas levam a crer a sua inocência verifique-se claramente neste relatório expedido pela Polícia Federal em fácil do inquérito 1427 barra DF a inexistência da prática ilegal por parte do governador do Estado fica aqui uma dúvida caso a decisão que venha ocorrer no STJ daqui a alguns dias se essa decisão venha a confirmar com grande probabilidade de acontecer este parecer como é que fica o o governador caso venha a ser afastado quarto fato superviniente da informação DGE número 54 2020 da diretoria de contas de gestão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina neste mesmo diapasão as folhas 8376 a 78 verifica-se a expedição do ofício TCE barra calculado sob o número 34550 2020 acerca do trâmite processual da inspeção atuada naquela corte de contas sob o número RLI 20 barra 00179 260 que trata de supostas irregularidades referentes à aquisição mediante dispensa de licitação de 200 respiradores pulmonares da empresa Veiga Med Médico e Material Médico e Hospitalar na informação DGE 54 2020 da diretoria de contas assim se pronunciou abre aspas o chefe do poder executivo catarnense pretende no citado pedido perquerir a esse tribunal abre aspas se nos autos se nos autos do processo RLI 20 barra 0017 modo 9260 se há qualquer relatório de instrução ou deliberação parcial ou final no sentido da existência de prática de ato ilegal por parte do governador do estado de Santa Catarina com base no artigo quinto e incisos a líneas da constituição federal no seu artigo 27 e demais incisos no regimento interno desta casa a solicitação se dá em razão do processo de impeachment do senhor governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva abre aspas tendo como fundamento o suposto crime de responsabilidade decorrente dentre outros fatos da contratação da secretaria de estado da saúde de 200 respiradores pulmonares junto a empresa veiga médio médico material médico e hospitalar nos termos do processo CS 37 070 barra 2020 fechado primeiramente é necessário destacar que a análise técnica efetuada no âmbito desta corte de contas que buscou verificar supostas irregularidades na aquisição de 200 respiradores pulmonares da empresa veiga médio material médico hospitalar decorreu de apuração feita por este corpo técnico motivada pelo presidente desse tribunal de contas nos termos do despacho acostado das folhas 19 do processo RLI 20 barra 0179 260 determinando a atuação de processo de inspeção para que fossem averiguados os fatos em questão como resultado da referida análise sobre os fatos apurados a diretoria de contas de gestão elaborou o relatório DGE 513 barra 220 20 folhas 542 a 593 do RLI 20 barra 00179 260 no qual o governador do estado senhor Carlos Moisés não se encontra no rol dos responsáveis fechadas pontos novamente abre aspas considerando as informações constantes no processo em especial do relatório no DGE 513 barra 2020 cumpre informar com base nas informações levantadas pela diretoria técnica relacionadas diretamente às competências desta corte de contas não foi identificada a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do estado de Santa Catarina fecha aspas verifica-se a clara atuação do tribunal de contas de Santa Catarina a responsabilização solidária daqueles que em tese lesaram os cofres públicos e que via de consequência deverão ressarcir o erário os prejuízos a ele causados para que isto possa efetivamente acontecer é necessária e urgente a atuação dos órgãos de controle interno externo a exemplo da procuradoria geral do estado do tribunal de contas do ministério público além de outros com medidas enérgicas objetivando buscar o ressarcimento do dinheiro desviado dos cofres públicos se já se obteve o êxito na recuperação de 13 milhões ainda se faz necessário buscar a diferença dos 33 milhões de reais para que esses recursos retornem aos cofres públicos em favor da nossa população cabe a nós como com a responsabilidade que temos seguirmos nesta cobrança para que os responsáveis paguem pelo terrível prejuízo que ocasionaram nesta pandemia este recurso é do povo catarinense já ele deve voltar sexto fato subveniente do pedido de arquivamento de representação ou alternativamente da homologação da desistência de acusação proposto por 50% dos representantes das conclusões apresentadas pelos representantes desistentes diante desses fatos supervenientes agora possuíram um arquivamento destaque dois pontos abre aspas os signatários vão além dois pontos o estado de santa catarina não merece conviver mais instabilidade política já exaustivamente vivenciada no ano 2020 e que só trouxe prejuízo aos cidadãos aliás se na seara criminal algo for verificado evidentemente nova representação pode sobreviver com a mesma responsabilidade que os signatários tiveram ao subscrever ao exordial também assim o fazem em respeito ao excelentito senhor governador de estado que para além do benefício da dúvida milita ao menos até o momento a seu favor as duas situações abonatórias acima uma do agente investigativo e outra do parque estadual ou seja da inexistência do requisito político atual e contemporâneo também frágil é a prova até esse momento dos fracionados pontos acusatórios que sobejam deste modo em prol do desenvolvimento econômico da estabilidade política do respeito às instituições da eficiência da administração pública da exaltação do primado de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado e frente às razões aqui declinados os signatários respeitosamente requerem desde logo a vossa excelência menor e eminente desembargador presidente a quem regimentalmente lhe compete o ativamento da representação renunciando expressivamente aos futuros atos processuais ou alternativamente se assim entender pela homologação da desistência dos signatários da ausência de indícios mínimos de autoridade e materialidade e das do tipo de condutas face o senhor governador diante dos fatos supervenientes acima delineados e que surge a necessidade de proceder a uma análise reanálise acerca dos requisitos mínimos de procedimentabilidade do presente processo porquanto se num primeiro momento os elementos trazidos pelos denunciantes eram aptos a dar impulso ao impedimento entendo que hoje devem ser confrontados com os fatos ocorridos após o recebimento da denúncia os elementos imperiosos analisar prima face a justa causa da presente ação vez que ela se reveste de verdadeiro ponto de apoio para toda a estrutura do processo penal exercendo uma abre aspas função função mediadora entre a realidade social e a realidade jurídica avizinhando-se dos abre aspas conceitos válvula fecha aspas ou seja de parâmetros variáveis que consistem em adequar concretamente a disciplina jurídica as múltiplas exigências que emergem do trama do tecido social mais do que isso figura como um antídoto de proteção contra o abuso de direito fecha aspas os elementos probatórios que justificam a admissão da acusação devem ser minimamente suficientes aptos a ensejar justa causa dado o custo que representa o processo penal em termos de estigmatização e das penas processuais consecutivas como bem a severa a Uri Lopes Júnior abre aspas caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal deve o juiz rejeitar a acusação aqui a análise deve recair sobre a existência de elementos probatórios de autoria e materialidade tal ponderação deverá recair na análise do caso penal à luz dos concretos elementos probatórios apresentados fechados com efeito em que pese a natureza jurídica das infrações em tela por se tratar de imputações com possibilidade de desencadear a imposição de sanções deve-se por óbvio promover a estrita e escorreita observância do contraditório ampla defesa e o devido processo legal a bem de salvaguardar os princípios insculpidos no artigo 5º da Constituição da República do Brasil em razão desta moldura processual que se estabelece pode-se do artigo 76 da lei 1079 de 50 e do artigo 41 do código de processo penal que uma denúncia somente será apta a dar causa a uma ação penal quando contiver a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias sob pena de incorrer em prejuízo ao denunciado que se vê despido das garantias fundamentais e consequentemente impossibilitado de exercer o questionamento preciso dos supostos elementos que teriam configurado a conduta típica imputada feita estas digressões acerca dos fatos que redundaram na presente fase do processo de impedimento importante destacar que diferente do que se via no pedido de impeachment precedente diversos elementos circunstanciais contemporâneos a análise da comissão que autorizou o processamento emergiram de copiosos órgãos investigativos apontando unanimemente para a ausência de indícios de atuação do senhor governador tribunal de julgamento analise cada cada fato imputado ao governador do estado de santa catarina arrimando-se nos resultados das investigações encampadas pela polícia federal ministério público do estado do estado de santa catarina tribunal de contas catarinense notadamente pela amplitude dos resultados extraídos dos mecanismos de verificação a saber interceptações telefônicas perícias quebras de sigilos bancários fiscais dos dados telemáticos etc etc que são de competência desses órgãos investigativos portanto passear-se a análise de cada fato imputado confrontando com as provas que instruíram o presente processo de impeachment assim como aquelas que supervenientemente foram extraídas das investigações acima delineadas a fim de que se possa estabelecer um juízo razoável de probabilidade acerca da presença ou não da justa causa na presente ação no tocante ao primeiro fato imputado item e acima esse pode ser subdividido em duas condutas isto é a ciência por parte do governador Carlos Moisés acerca das irregularidades na contratação dos respiradores junto à empresa Veiga Média e a ordenação de despesa não autorizada por lei sem observância das descrições legais ao anuir e ao mesmo planejar o deliberado pagamento antecipado quanto ao primeiro ponto a promoção do arquivamento parcial do encarte civil 06 2020 000 1921 traço 9 instaurado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina exaustivamente relatou ausência de evidências mínimas de participação do governador nas tratativas preliminares com a empresa Veiga Média para aquisição dos respiradores A propósito extrai-se trecho do despacho de arquivamento promovido pela 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital juntado pela defesa nas folhas 8404-8445 abre aspas com efeito em relação à aquisição objeto da presente investigação apesar da exaustiva busca por elementos que denotassem eventual envolvimento do governador de Estado não foi possível encontrar nenhum indício que o confirmasse seja no material apreendido documentos arrecadados ou dados obtidos em decorrência dos pedidos de quebra de sigilo telefônico e telemático tampouco a prova oral coletada registrou informação relevante nesse sentido fechado no mesmo sentido as investigações promovidas pela Polícia Federal concluíram a apuração dos fatos em terra reconheceu a abre aspas inexistência de indícios de crime do governador fechado do governador no processo de aquisição dos expiradores de documento assinado pelo delegado José Fernando Moraes Chuí em 26 de 10 de 2020 de mais a mais no tocante a suposta participação do denunciado no processo CES 37070 barra 2020 consubstanciada na ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância aos imperativos legais de igual forma não restou evidenciada após a inspeção promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina notadamente o teor do ofício TCE barra SC barra GAP press 21 323 2020 datado de 4 de dezembro de 2020 no qual consta a informação número DGE 054 054 054 2020 as folhas 8376 8378 tem-se a seguinte conclusão abre aspas como resultado da referida análise técnica sobre os fatos apurados a diretoria de contas de gestão elaborou o relatório DGE 513 2020 as folhas 542 593 RLI 20 01 17 79 260 na qual o governador de estado Carlos José da Silva não se encontra no rol dos responsáveis o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas por meio do parecer MPC 2448 2020 as folhas 594 a 626 acompanhou na íntegra a proposta de encaminhamento constante do relatório TEC diante do exposto considerando as informações constantes no presente processo em especial do relatório DGE 513 2020 cumpre informar com base nas informações levantadas pela diretoria técnica relacionadas diretamente às competências desta corte de contas não foi identificada existência de prática de ato ilegal por parte do governador do estado de Santa Catarina sob esse alicerce analisando o acervo probatório constante no caderno processual verifica-se que o processo SES 37 070 2020 de fato não teve tramitação no gabinete do governador do estado sendo o procedimento iniciado e exaurido integralmente no âmbito da secretaria de estado da saúde partindo da análise de todos os fatos oportuno salientar que o processo penal deve sempre partir da incerteza quanto a acusação fato e autoria fundada na precariedade do conhecimento humano bem como na gravidade das consequências do direito penal nas palavras do doutrinador Eugênio Pacelli abre aspas isso não implica em hipótese alguma qualquer tipo de renúncia à persecução penal ou de facilitação da atuação defensiva mas sim apenas na prudência em relação a uma questão cuja relevância a que ultrapassar inexoravelmente os discursos apaixonados e justiceiros com boas ou más intenções vale lembrar dois pontos os custos sociais da absolvição de um de um culpado são realmente muito altos mas aqueles custos decorrentes da condenação de um inocente são impagáveis fechados dito isso confrontando o acervo probatório inaugural com todos os elementos supervenientes colacionados pela defesa e outros de ciência deste julgador entendo que a presente ação carece de alicerce mínimo de condição por quanto ausente o requisito primário da justa causa por todas as razões acima expostas por quanto conforme dito anteriormente se um se num primeiro momento a denúncia apontou elementos suficientes para o impulso inicial e recebimento do processo pela casa pela assembleia legislativa hoje após ampla e profunda investigação dos fatos promovida pela equipe composta pelo ministério público tribunal de contas e polícia federal constatou o desconhecimento do governador quanto aos termos da contratação de 200 respiradores junto à empresa Beiga Med e por conseguinte ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de responsabilidade previsto no artigo 111 item 1 da lei 1079 de 50 com substanciado em ordenar despesa não autorizada por lei e sem a observância das prescrições legais relativas às mesmas ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria do crime previsto no artigo 47 para o quarto da constituição estadual posto que todas as investigações promovidas pelo ministério público tribunal de contas do estado e polícia federal corroboraram com as elegações prestadas naquela ocasião 3 ausência de indícios mínimos de autoria por parte do governador Carlos Moisés da Silva quanto ao crime previsto no artigo 11 item 1 da lei 1079 de 50 referente a ordinar despesas não autorizadas por lei sem a observância das prescrições legais visando a contratação da empresa hospital Mahatma Gandhi por quanto as investigações bem como os documentos apresentados pela secretaria de estado da administração extraídos do sistema de gestão de processos eletrônicos SGPE demonstram que a tramitação do processo PSDC 1262 2020 iniciou-se e se exauriu no âmbito da secretaria de estado da defesa civil e da secretaria de estado da saúde sem qualquer indício de participação do governador por último quarto ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade quanto a prática de crime previsto no artigo 9 item 3 da lei 1079 de 1950 por suposta omissão em deixar de adotar qualquer ato destinado à punição dos subordinados haja visto que as provas constantes nos autos demonstram cabalmente que após tomar ciência dos fatos ocorridos o governador convocou autoridades policiais da diretoria estadual de investigações criminais para colherem informações acerca da luta da contratação junto aos órgãos de estado bem como a juizão ação cautelar por intermédio de sua procuradoria geral em face da empresa veiga med visando resguardar o ressarcimento ao horário e além disso foram abertas dois sindicatos no âmbito da secretaria de estado da saúde processo CS49 615 barra 2020 processo CS49 954 2020 a fim de apurar respectivamente fatos ligados diretamente à aquisição dos respiradores junto à empresa veiga med para apurar possíveis irregularidades nos processos de contratação inerentes ao enfrentamento da pandemia isto posto diante da total ausência de indícios de autoria de autoria e materialidade verifico a inexistência de subsídios mínimos que autorizem a responsabilização do denunciado por crimes de responsabilidade a ele imputados portanto ausente a justa causa elemento essencial para o devido prosseguimento do feito diante das conclusões acima dos órgãos investigativos não há por parte desse julgador nenhuma dúvida que não houve por parte do governador a responsabilização pela compra ilegal dos respiradores não há em qualquer hipótese querer pretender a culpabilidade do governador do estado nas conclusões trazidas pelos órgãos de controle criados citados neste meu encaminhamento de voto como membro de um poder da república instalado na responsabilidade em estado na responsabilidade de julgador eu devo obediência à constituição da república a minha consciência é os meus eleitores e nesse momento histórico devo lembrar que nossa democracia zela pelo princípio constitucional da inocência que devemos respeitar se os órgãos de investigação não acharam causa provável do crime de responsabilidade não cabe a mim como julgador e sem nenhuma prova atribuir conduta diversa que não responsabilização que a não responsabilização do governador de estado vivemos em tempos estranhos que a prova real e material é substituída por insinuações pré-julgamentos delações falsas ou fabricadas e condenações antecipadas eu como julgador nesse momento vou me ater às provas e à verdade real por isso considero o governador do estado inocente das acusações de crime de responsabilidade diante do exposto senhor presidente nobres julgadores não há no meu juízo indícios de configuração de responsabilidade política administrativa do denunciado voto pelo não recebimento da representação e consequentemente pelo arquivamento do processo muito obrigado deputado Waldir Cobalchini registro seu voto no sentido de rejeitar a representação nós estamos às sete horas em sessão contínua desde na parte da tarde somando a parte da manhã subtraído o recesso de uma hora nós estamos a mais de dez horas em sessão é visível o cansaço de todos nós então entraremos no recesso e retornaremos às 21 horas e 15 minutos então está suspensa a sessão e aí e aí Obrigado.